Voltando ao passado com ele, BJ Piau Mais um dia passa e eu te esperando Sozinho de madrugada, saudade vai me matando Não durmo direito, pensando em mim, amada Quero dar um jeito, minha vida anda errada Só você pode trazer a minha felicidade Sem você eu sou mais um perdido nesta cidade Só você pode trazer a minha felicidade Sem você eu sou mais um perdido nesta cidade Mais um dia passa e eu te esperando Sozinho de madrugada, saudade vai me matando Não durmo direito, pensando em mim, amada Quero dar um jeito, minha vida anda errada Só você pode trazer a minha felicidade Sem você eu sou mais um perdido nesta cidade Só você pode trazer a minha felicidade Sem você eu sou mais um perdido nesta cidade Só você pode trazer a minha felicidade Sem você eu sou mais um perdido nesta cidade Só você pode trazer a minha felicidade Sem você eu sou mais um perdido nesta cidade